O Boné é a companhia inseparável de quem passa a vida no sol. Edinaldo trabalhava na roça, hoje comemora. O sol que faz crescer a plantação é o mesmo que trouxe uma vida melhor com a vegetação única do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, onde agora trabalha como guia de caminhadas. Sempre o pessoal mudando várias coisas que tem aqui, mas melhorando para a cidade para nós com uma guia, para a gente ganhar um dinheiro melhor, que de primeira a gente trabalhava de outras coisas, de roça, essas coisas não eram muito massas, mas agora melhorou um pouco. Como toda a comunidade local, Edinaldo está ansioso pelo crescimento do parque. O edital que levará parte dos serviços à iniciativa privada foi anunciado pelo governo federal e deve estar pronto até setembro. O objetivo do governo com as concessões é melhorar o serviço para aumentar o turismo no Parque dos Lençóis Maranhenses e gerar renda aos moradores da cidade. O que vai se fazer com os editais é abrir a possibilidade para que investimentos sejam feitos na região, para melhorar a captação do turista. Mas nenhum real será investido nos editais apresentados pelo ICMBio sem o envolvimento e a participação direta da comunidade local. Para cada real investido em atividade turística, sete se constitui investimento local. Quem cuida de toda essa grandeza natural sabe bem o tamanho dos desafios. O analista ambiental do parque vê na concessão a esperança da preservação e também de uma vida melhor para todos ao redor. A gente tem uma demanda muito grande do turismo, isso é uma coisa que ocupa muito nossas equipes. Fora isso, tem a questão fundiária. Nós temos moradores no parque que tradicionalmente vivem de roças, de caça, de pesca. E isso também atinge os recursos do parque. A expectativa é que agora com essa concessão a gente tenha mais tempo e possa se dedicar mais a essas questões que atingem especificamente a conservação da biodiversidade, do patrimônio natural, que é a atividade finalística do ICMBio. Em Barreirinhas, um dos três municípios que sedia o parque, o turismo é a fonte de renda dos moradores. Aqui a expectativa está por toda a parte. Para essa dona de pousada, o crescimento do turismo é uma oportunidade para os jovens. Até mesmo nas pousadas não tem pessoas que falam o inglês, o francês, isso falta muito ainda na cidade. O SEBRAE também pensa assim e elaborou o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que já está sendo ofertado às escolas locais. O objetivo basicamente é criar uma geração empreendedora, uma geração que consiga, dentro de um município como Barreirinhas, verificar, perceber e trazer aquilo que é de positivo das oportunidades que o turismo faz. 41 agências de turismo cadastradas já atuam na região. O pequeno produtor José, nascido no local, conhece os dias difíceis, mas também o valor dos frutos da terra. Por isso, já mirou neles, os turistas, futuros compradores em potencial. Aqui nesse povoado, nós vivemos roçando, plantando legumes de plantinha de miúda, é milho, é feijão, é manhiva, é melancia, é aboba. Os ureiros não tem uma parte, o preço é melhor, né? Compra mais e bem comprado. Os ureiros não tem uma parte, 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 não tem uma parte. Obrigado.